A campanha de vacinação contra a Covid-19 está perto de completar aí dois meses, só que em ritmo lento, bem devagar, né? Quase parando, na verdade. Em todo o país, gente, o principal motivo para essa lentidão é a falta da matéria-prima e a alta demanda que todos os estados têm pelas doses da vacina contra a Covid. Devagar e sempre. É o que diz o ditado popular. Pena que quando o assunto é pandemia, a frase não se aplica. A vacinação contra a Covid-19 em Três Lagoas segue há quase dois meses e em um ritmo que vai na contramão dos índices de novos casos e de hospitalizações na cidade. Para se ter uma ideia, nas últimas 24 horas, Três Lagoas registrou 109 casos positivos da Covid e tem hoje 733 pessoas em tratamento. No mesmo intervalo de tempo, 115 doses do imunizante foram aplicados em idosos e em trabalhadores da saúde. Em quase dois meses de campanha, dos mais de 123 mil habitantes de Três Lagoas, somente 2.368 moradores estão 100% vacinados. De acordo com o recebido, quando as doses chegam a Três Lagoas, a distribuição e aplicação vai dar bastante rápida. É que a gente depende da oferta federal, que realmente ela vem num ritmo que não é como a gente gostaria que fosse. Na contramão do que ocorre no restante do mundo, a pandemia no Brasil não dá sinais de enfraquecimento. Enquanto a vacinação avança em ritmo lento, o país continua a bater sucessivos recordes de óbitos e os números de novos casos não param de crescer. As internações hospitalares em Três Lagoas também colocam o município no radar de alerta. A semana começou com 45 pacientes internados e com 80% dos leitos de UTI exclusivos para atender casos de covid ocupados. A gente acredita que seguramente, até o fim do ano, estamos vacinando sim grupo prioritário. Embora o Brasil tenha um levantamento aí que para a gente conseguir imunizar o Brasil todo do grupo prioritário, vamos demorar em torno de três anos. Segundo as estatísticas do vacinômetro, Três Lagoas precisa vacinar 3.593 profissionais da saúde. Até esta terça-feira, dia 9 de março, 3.079 trabalhadores haviam recebido a primeira dose e pouco mais de 1.600 já estavam imunizados com as duas doses da vacina. A pressa aumenta entre os idosos. A população de pessoas com mais de 60 anos é superior a 14 mil moradores. E até agora, menos de 900 idosos foram vacinados. Nessa semana, algumas unidades de saúde começaram a vacinar quem tem mais de 75 anos. Mas a ação ainda parece tímida. Apenas 25 idosos nessa faixa etária receberam a primeira dose do imunizante. E como sabemos, a vacina tem o papel de preservar vidas. A vacina tem a principal função de reduzir a chance da pessoa ter um quadro grave, de internar e principalmente virar óbito. Então, se eu tomar uma vacina, ainda que eu pegue o vírus, que eu desenvolva a doença, a chance de eu morrer ou desenvolver um quadro grave é muito menor. A grande importância é isso, diminuir perdas de vidas.